Se quiser tocar toque, não quiser tocar escura, alimentações não são mais ouro, caralho, filha da rama Vem com o DJ, ele pensa em que ele é mó piranha Vem com o DJ, ele pensa em que ele é mó piranha Elite, bota soca soca, sem nem te preocupação Elite, bota soca 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 Se não te preocupação Se não me preocupação Elite, bota soca 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 sem nem te preocupação Permite bota soca, 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 se não te preocupa Porque essa Seu risade, ouve, chuta, essa merda Se nega, chega a ter um certo Pessoas, não é? Pessoas, eu acho mais Não é? É! Eu nem te bota soca soca Se nem te preocupa Eu nem te bota soca 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 Se nem te preocupa Eu nem te bota soca 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 Se nem te preocupa Música Música